Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e estamos no terceiro Princípios Básicos da Patinação E no vídeo de hoje eu vou estar tentando ensinar a vocês como andar de costas Vocês lembram no vídeo passado como frear? Existe a freada da meia lua Vamos lá, vamos lembrar a freada da meia lua Está aqui, você vem patinando, abre e fecha a meia lua Você vai começar a andar de costas a partir desse princípio Vamos lá, você abre a perna e fecha 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 É igualzinho a freada da meia lua Mas você vai puxar para trás, repetindo Abre e fecha Abre e fecha Olha a parada da meia lua Parei Sempre com o joelho flexionado e o peito para frente E qual é a ideia de você começar a andar de costas de patins dessa maneira? Postura sempre certa Joelho flexionado e o peito para frente Pode reparar que eu não mudo a minha postura em nenhum momento Olha só, perninha de Kiko abriu a lua, fechou a meia lua Abriu, fechou E você pode usar isso até para patinar para frente Isso você vai começar a entender o que é realmente patinar Deslizar os patins no chão E nunca, eu não levantei em nenhum instante da minha postura Eu estou aqui, joelho flexionado e o peito para frente E estou com aqui, com o meu equilíbrio E estou tranquilão Então, do que você vai evoluir? Depois dessa etapa de você fazer bastante a meia lua e andando de costas Você vai começar a tentar fazer a meia lua com um pé só Um pé só Sempre joelho flexionado Olha, um pé só A meia lua Um pé só Então, bacana Você começou a andar de costas fazendo a meia lua Depois fazendo a meia lua com apenas um pé E aí você está em um lugar e quer chegar em outro andando de costas O que você precisa de importante? Olhar para onde você está indo Então, você começou a meia lua e fechou Você começou a fazer a meia lua com um pé só Depois disso É o que eu falei Você quer saber onde você está Você vai começar a olhar para trás Começa a fazer a meia lua olhando para trás 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 Um pé só fazendo meia lua olhando para trás 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 com um pé só meia lua olhando para trás e aí você praticou a meia lua fez a meia lua só com um pé e fez a meia lua olhando para trás aí sua evolução vai vir naturalmente com isso você já sabe andar de costas você vai começar a empurrar certinho e joelho sempre flexionado e a curva de costas é muito fácil olha e é isso essa é apenas uma forma básica mas muito básica mesmo para você aprender a andar de costas lembrando que tem pessoas que ensinam de outras maneiras eu sei várias outras maneiras mas essa é a maneira mais simples e a maneira que se você não muda a sua postura, joelho flexionado e peito para frente e trabalha isso aqui com a virilha trabalha isso com as pernas da meia lua é infalível e é isso eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos princípios básicos da patinação o próximo vai ser como fazer curva e eu estou bem feliz com os novos inscritos estamos chegando a 10 mil inscritos e vai ter um mega sorteio que na verdade não é bem mega é mais merecimento e é isso e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal e não se esqueça de usar o seu cupom de 5% da Blade Skate Shop tamo junto e não se esqueça